Gente, hoje é dia da super lua e lá na praia da Ponta Verde, a Prefeitura de Maceió, vai montar uma ação especial para apreciar esse momento. O Evandro Amorim, ele vai contar como vai rolar esse evento que estarei lá também já a partir das 18 horas, né Evandro? Explica. Com essa visão de tirar o fôlego, dá pra acreditar que estamos no inverno. Pois então, o que é bom pode melhorar. Hoje teremos a chegada da última super lua desta década, que será em grande estilo a beira-mar na Orla da Ponta Verde, com apoio da Prefeitura de Maceió. Super lua porque ela está mais próxima da terra, 14% mais próxima e 30% mais brilhante. Então, com esse cenário paradisíaco, maravilhoso, nada melhor do que uma apresentação ou duas culturais. Teremos a partir das 18 horas, das 18h às 20h, aqui na porta instagramável do Caminho do Moisés, em frente ao Caminho do Moisés, uma apresentação do DJ, Jay Monks. E das 20h às 22h30, teremos a banda farra, num catamarã aqui encostado no Caminho do Moisés, para que as pessoas possam curtir um pouco dessa apresentação cultural. Assim que a lua aparecer, a população terá acesso às cadeiras anfíbias, equipamentos que facilitam o acesso à faixa de areia e possibilitam o banho de mar. Elas estarão à disposição para as pessoas com algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. Vamos estar disponibilizando três cadeiras anfíbrias para a população de Maceió. Essas cadeiras que vão estar aqui toda a duração do evento, a partir das 18h. E uma satisfação grande dessas cadeiras aqui, para poder a gente justamente dar acessibilidade a quem mais precisa, a quem tem a dificuldade para poder acessar a praia. Com a maré baixíssima está feito o convite para um delicioso banho de mar. Desfrute e aprecie a lua, que estará maior, mais brilhante e mais próxima da terra. Tenho uma outra visão da cidade. O ambiente estará iluminado, não apenas pela lua, mas também pelo trabalho da prefeitura. Mas fica aqui um recado muito importante. Venham para contemplar, mas venham para cuidar da nossa cidade. Então, assim, vamos evitar o descarte irregular de lixo, porque é isso. Muito mais do que uma proposta de um evento, é uma proposta também de educação ambiental.